Em 2016, uma menina que tem uma semelhança da Maria José Morroiciso, ela acabou sendo encontrada pelas autoridades, depois que ela apareceu totalmente surrada pelo casal. Os pais da menina acabaram sendo presas, e muitos começaram a criar especulações que essa menina seria Maria José Morroiciso. Mas, através do exame de DNA, infelizmente essa menina não era Maria José Morroiciso. Maria José Morroiciso ainda está desaparecida até hoje, e Geisa Crespo Garcia ainda fica dando risada da polícia, falando para desistir da investigação, que ele mesmo matou a criança. E muitas teorias criaram que Geisa Crespo Garcia, com certeza ele foi pago por alguém pelo teu silêncio e pela tua vida, se caso ele contasse, com certeza eu mataria ele ou sua família. E estava na cara que ele estava fazendo parte do tráfico de humanos. Maria José Morroiciso, hoje atualmente estaria com 11 anos de idade, e ela tem um cabelo preto, nariz enxatado, e ela tem uma marca na sua mão direita, uma marca de pita na sua mão direita. Mas, com certeza, um dos sequestradores, com certeza, pode ter removido a marca na sua mão direita, para não ser identificada. E ela está, com certeza, em outras partes do mundo, com um nome diferente. Ou pode estar no Oriente Médio, ou está nos Estados Unidos, ou na América do Sul. Houve relatos também, que apareceu a menina, muito parecida com a Maria José Morroiciso, lá no Egito, mas não sabemos se era ela ou não. E até hoje, continua sendo uma teoria. Maria José Morroiciso, a gente está precisando da ajuda para localizar a sua filha. E ela tem até uma conta no YouTube, e também no Instagram, e no Facebook, buscando Maria José Morroiciso, e também ajudando as mães a encontrar as crianças que estão desaparecidas. Maria José Morroiciso, e também ajudando as crianças que estão desaparecidas. Maria José Morroiciso, e também ajudando as crianças que estão desaparecidas.